Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu quero falar sobre a fibra psyllium. Quais benefícios, quais as contra indicações, quais as reais indicações desta fibra, que já é uma fibra conhecida há muitos anos. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você, que está chegando recém agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, é inscrever-se no canal. É totalmente gratuito, não vendemos nada, não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não tê-lo para não sermos tendenciosos. É só você clicar embaixo onde diz inscrever-se. É gratuito. Vai aparecer um sininho do lado, se você clicar e quiser, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com publicações inéditas, atualizadas. Ok? E o que eu te peço de verdade para compartilhar esse vídeo. Clica onde diz aí compartilhar, compartilha em grupo do WhatsApp, de Facebook. Vamos fazer esse vídeo correr o Brasil, correr o mundo, como vocês têm feito conosco aqui. Por quê? Nós podemos alcançar pessoas que estão precisando e de forma gratuita. E eu sozinho não consigo isso. Mas com a ajuda de vocês que estão aqui sempre conosco, isso é possível. E o que eu peço para você fazer agora, para não esquecer que isso aqui é importante aqui para o YouTube, é você dar um like, curtir o nosso canal, aí vai mostrar que o nosso canal é o Planeta Intestino aqui para essa plataforma, que nós somos relevantes para nós podermos continuar com esse nosso trabalho. Ok? Eu tenho atualmente, nos últimos 3, 4 meses, muitas pessoas me pedindo para me falar sobre essa fibra chamada Psyllium, né? É um nome que parece um pouco complicado para a pessoa leiga aí, mas nas redes sociais está cada vez mais sendo falado, né? E eles querem uma opinião de um coloproctologista, de um especialista, né? Tem vários outros profissionais da saúde falando, mas tem muito pouco coloproctologista falando. Então eu gostaria de vir aqui para você, como especialista, falar sobre esta fibra chamada Psyllium. Vamos começar com algumas características dela, tá? É uma fibra que ela é solúvel, né? Ela é totalmente solúvel em água, tá? Ela é muito minúscula e quando ela tem esse potencial muito grande de absorver água, ela pode aumentar o tamanho dela em até 20 vezes. Ela é originária de uma planta asiática, mais precisamente lá da Índia, que o nome dessa planta é Plantago ovata. E o Psyllium é extraído principalmente, não exclusivamente, mas principalmente da semente dessa plantinha chamado Plantago ovata, né? Umas características que você tem que saber do Psyllium, ele não é digerido, ele não é absorvido, ou seja, tudo que você tomar via oral pela boca vai ser eliminado pelas fezes e ele é bem pouco calórico, né? A quantidade de calorias do Psyllium é ínfima, né? Então ele é uma fibra por excelência. Você quer entender mais ou menos a quantidade de fibra que tem no Psyllium derivado do Plantago ovata? Entenda só, o ideal para um adulto de fibras por dia, falando em média, entre 25 a 30 gramas de fibra por dia. Isso é o ideal. Eu não recomendo muita quantidade mais do que isso, porque às vezes você pode até não eliminar alguns minerais ou algumas substâncias por excesso de fibras, por excesso de alimentos integrais e também não menos que isso, porque essa quantidade ideal de fibra tem grandes benefícios que logo nós vamos falar, ok? Guarde esse número. Entre 25 a 30 gramas de fibra é o ideal para um jovem ou para um adulto, perfeito? Olha só, se você pegar 100 gramas de aveia, que é uma fibra muito conhecida, sabe quantas gramas de fibra tem? 10 gramas. 100 gramas de aveia equivale a 10 gramas de fibra. 100 gramas do Psyllium equivale a 80 gramas de fibra. Você consegue entender? Um adulto precisa até 30 gramas. 100 gramas dá 80 gramas de fibra. 8 vezes mais do que aveia. Obviamente, não é essa quantidade que você vai usar por dia, mas no final do vídeo, além de falar de algumas contraindicações, eu vou falar qual é a dose ideal para o uso desta famosa fibra chamada Psyllium, ok? Vamos lá para os benefícios. Existem vários. Eu vou citar primeiro os não muito famosos e os não tão esperados, vamos dizer assim. E eu vou deixar para o finalzinho para a gente falar dos dois grandes benefícios conhecidos e propagados deste Psyllium. Até como marketing de muitas lojas, de muitas pessoas que fazem propaganda desse Psyllium, que nós sabemos que tem vários laboratórios atuais que vendem esse Psyllium, né? Vamos lá. Ele é importante para quem tem diabetes e para quem tem colesterol e triglicerídeos elevados? É. Por quê? Porque como ele não é absorvido, ele não é digerido, ele ajuda a carrear, a empurrar, a expelir sem absorver mais rapidamente a glicose, o colesterol e o triglicerídeos. É muito fácil de entender isso. Ou seja, evita aqueles picos de glicose. Que você, às vezes, a pessoa ingere muito doce e dá aqueles picos de glicemia. Aí o pâncreas tem que começar a trabalhar de forma muito intensa, porque o pâncreas aqui produz a insulina. A insulina que vai agir na glicose para colocar a glicose para dentro da célula, para não ficar grande quantidade de glicose na corrente sanguínea e poder induzir uma diabetes, ok? E como ajuda a carrear também colesterol e triglicerídeos, o coração agradece, né? Então pode, sim, diminuir eventos cardíacos, como angina, como infarto e até mesmo AVC, porque ele diminui a taxa de gordura. E nós sabemos que são as gorduras, essas graxas que vão entupindo as artérias, que pode, por tempo, fechar e causar esses problemas circulatórios e vasculares tão conhecidos e falados atualmente, como o infarto e como o AVC. Então, ele é interessante para isso? Sim, ele é interessante. Ele é interessante para pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Quem não sabe o que é, temos um vídeo aqui no Planeta do Intestino, falado apenas sobre a síndrome do intestino irritável. Eventualmente, eu utilizo. Eu não utilizo o psyllium e nem mesmo fibra como rotina em síndrome do intestino irritável, como tem alguns médicos que estão preconizando. Porque logo no final, eu vou falar sobre as contraindicações do psyllium, de qualquer tipo de fibra potente, como é o psyllium. E você vai entender por que eu não uso em todos os pacientes com síndrome do intestino irritável. Outra coisa que está sendo muito propagada em redes sociais por médicos ou profissionais da área da saúde não especialistas, é que o psyllium ou outro tipo de fibra é muito bom e muito indicado para quem tem doença inflamatória intestinal, tipo retocolite cirrativa e tipo doença de Crohn. Eu, como especialista, eu digo que eu uso muito raro e muito eventualmente. Existem alguns trabalhos mostrando o benefício de fibras na doença inflamatória intestinal, mas são poucos trabalhos com relevância e com significância estatística, ok? Porque a maior parte dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal têm sintomatologias abdominais, como dor, têm algumas alterações do hábito intestinal, que não é tão fácil você saber ajustar a dose correta de fibra para não aumentar, não piorar essa sintomatologia e não piorar esse funcionamento intestinal, tanto para mais, como para diarreia, como para menos, como para poder trancar o intestino. Então, eu já digo que para doença inflamatória intestinal não é uma indicação frequente e corriqueira no meu dia a dia, como especialista para os meus pacientes. O psyllium, ele ajuda e auxilia a diminuir os casos de câncer intestinal? Sim, isso é verdade, né? Nós sabemos que aquela pessoa que faz aquela reposição correta de fibras por dia, a maior parte dos estudos mostra que a incidência de câncer intestinal nos locais onde consome a quantidade ideal de fibra é diminuída. E o psyllium é uma grande fibra, uma fibra potente, uma fibra muito conhecida. Psyllium é bom para quem tem divertículos? É excelente! Nós temos dois vídeos aqui no YouTube, especificamente no nosso canal, um falado sobre divertículos e diverticulite, que eu explico a diferença, e outro que eu falo sobre divertículos e sobre fibra. Quem tem divertículos, geralmente tem uma pressão aumentada dentro do intestino, dentro do colo. E essa fibra, a psyllium, ela ajuda a diminuir essa pressão das paredes do intestino, logo diminuindo a pressão da luz do colo, da luz do intestino. Então, para quem tem divertículos, é importante utilizar o psyllium? Sim, é importante. E agora nós vamos para as duas grandes indicações do psyllium. A primeira, e talvez uma das mais conhecidas, é como regulador intestinal. Tem alguns aqui que estão citando nos seus vídeos que o psyllium é um ótimo laxante. Psyllium não é laxante. Psyllium é um regulador intestinal porque ele é uma fibra e pessoas que têm dificuldade para defecar, se ingerir o psyllium na quantidade ideal que eu vou ensinar no final, e tomar uma quantidade mínima de água, que eu lhe sugiro você tomar no mínimo, próximo de 2 litros de água por dia. Se você quiser ser mais correto, você pega o seu peso e multiplica por 0.03. Ali você vai dizer exato. Quando você precisa ser 1 litro e 800, se é 2 litros e 300, 2 litros e 400, 1 litro e 500. Mas você tem que fazer uso de água. Como o psyllium precisa de água para inchar, para formar esse bolo fecal correto, ele forma um bolo fecal, como eu diria, entre aspas, bonito. Ele forma um bolo fecal bem formado, parece que fica uma gosma, uma gelatina ao redor das paredes, que sai e elimina pela região retal e anal, sem machucar inclusive pessoas que têm problemas na região do reto, tipo doença hemorroidária, fissuras, criptites, papilites. Se você ingerir bastante água com essa fibra, você vai diminuir sim os teus sintomas, porque ela dá um bom funcionamento no intestino. Isso aí é indiscutível. Mas se não tiver a quantidade ideal de água, não vai funcionar e vai causar o efeito contrário, ok? Vai estufar, vai dar uma distensão abdominal e vai trancar o teu intestino. Por que eu digo que o psyllium é um regulador intestinal? Porque tem muitas pessoas que chegam no meu consultório com diarreia ou polievacuação e eu dou o psyllium. Mas como o doutor Fernando Lemos, ele não é uma fibra, não vai aumentar o bolo fecal e não vai acabar indo muitas vezes no banheiro? Sim. Só que eu dou para essas pessoas o psyllium e eu falo para não ingerir grande quantidade de água. Aí vai formar o bolo fecal, aí vai organizar essas fezes diarreicas ou polievacuação. Obviamente eu não uso para essa indicação de diarreia e polievacuação por muito tempo o psyllium. Eu uso apenas para formar o bolo fecal, ok? Outra grande indicação, que na verdade essa é a da moda, tem pessoas dizendo o grande emagrecedor, o emagrecedor natural, pessoas perdendo 10, 15, 20 quilos com o uso do psyllium. Qual é a verdade? Ele ajuda a perder peso? Sim, ajuda. Mas como eu gosto sempre de dizer aqui no nosso canal quem conhece, nós somos sempre muitos verdadeiros, muito francos aqui, não vamos forçar demais a barra, ok? Ele ajuda a perder peso? Sim, ajuda. Porém, você tem que fazer várias outras coisas para você poder perder essa quantidade de peso que ele pode sim te ajudar. Como eu falei que o psyllium aumenta até 20 vezes, quando você ingere ele, ele aumenta, ele forma como se fosse uma gelatina, como se fosse uma gosma dentro do teu estômago. E isso aí faz com que o estômago fique preenchido e dá uma sensação de saciedade, como se você já tivesse se alimentado muito bem. Teve até um outro especialista, até não é do Brasil, se eu não me engano ele é um coloproctologista da Noruega, um dia ele falou algo sobre o psyllium e eu guardei comigo, ele disse assim, o psyllium no estômago é como se fosse um balão intragástrico, porque o balão intragástrico ele incha, fica lá dentro e fica uma quantidade menor para preencher de comida. E o psyllium é a mesma coisa, diferente que o balão fica lá permanentemente e o psyllium é apenas provisoriamente. Então se você ingerir o psyllium na quantidade que eu vou te ensinar mais ou menos meia hora antes do café da manhã ou meia hora antes do almoço, você sim vai ter uma sensação de que não está com fome, uma sensação de saciedade, ok? Para isso você tem que ingerir muita água. E se você somar isso com diminuição de carboidrato, massa, pão, arroz, doce, caminhadas diárias de meia hora, você tenha certeza, você vai perder uma grande quantidade de peso. Obviamente não de forma abrupta, mas de forma progressiva com o passar dos meses e o psyllium vai te ajudar muito. Eu tenho um paciente meu, eu acho que ele esteve aqui comigo consultando há uns dois, três meses atrás, nós conseguimos perder 14 quilos em um ano apenas com o uso dessa fibra do psyllium. Porém, ele seguiu todas as recomendações do nutricionista, que eu pedi para diminuir o carboidrato, aumentou a ingesta de água e começou com caminhadas diárias, perdeu muito peso, sem precisar nenhum outro tipo de medicamento específico para perda de peso, ok? Muito bem. Contraindicações do psyllium. Tem contraindicações dessa fibra? Tem com tudo que é fibra. Mulheres. Por que eu digo mulheres? Porque 95% desses casos são em mulheres. mulheres. Mulheres que têm problema de bloqueio defecatório. Eu tenho um vídeo aqui no canal para o Lento do Intestino que nós falamos sobre bloqueio defecatório. Bloqueio defecatório é aquela pessoa que o problema é na hora de expelir as fezes do reto. Até o intestino funciona bem. O problema é que tranca na saída. Tem algumas patologias que você tem que ver com o seu coloproctologista, chamado retocele, sigmoidocele, intussucepção retoanal. Mulheres que tiveram muitos filhos têm chance de ter isso. Mulheres pós-menopausa, mulheres idosas, mulheres que sempre foram constipadas, crônicas, nunca fizeram o tratamento correto e agora já passaram da menopausa, que tem esse problema na expulsão das fezes, uma bloqueio defecatório. Eu não indico fibra. E isso sim é um, que nem eu digo, o pulo do gato do especialista. Poucos médicos sabem disso. Se você der fibra com uma pessoa, uma mulher que tem bloqueio defecatório, vai aumentar o volo fecal e vai ter uma dificuldade maior de expulsão dessas fezes, ok? Então, vá no coloproctologista para ele ver se você não tem esse bloqueio defecatório, para evitar que você tenha uma piora nos seus sintomas por causa dessa fibra do psílio. Outra coisa, pessoas que têm muita distensão abdominal, muitos gases e muitas dores abdominais e que ingerem pouco líquido, eu não indico psílio. Porque a pessoa vai estufar mais, vai ter mais dor abdominal e os seus sintomas vão ser prejudicados, ok? Então, não é para todo mundo que eu indico esse tipo de fibra, tá? Outro detalhe, pessoas que estão com doença inflamatória intestinal não bem compensadas, estão em crise de doença de Crohn, doença de retocolite ulcerativa, obviamente, eu não indico psílio em nenhum outro tipo de fibra, ok? Então, não serve-se para todo mundo. Apenas uma historinha que aconteceu talvez uns 16, 17 anos atrás, eu fui chamado num serviço do hospital que eu trabalhava, num serviço de geriatria, que trata de idosos, né? E me chamaram que estava com vários idosos com fecaloma, que aparece uma pedra de fezes trancando, bisturina saindo do reto, e chamaram para me fazer a avaliação de sete idosos, né? Imagina sete pessoas com o mesmo problema. E eu fui lá, todos estavam na sua prescrição com o psílio. Só que todos os idosos tinham bloqueio de fecatório. Eu até chamei o responsável do serviço e eu disse, o problema é que não se dá fibra nem psílio para quem é muito idoso e tem bloqueio de fecatório. Você está entendendo? Então, isso é para você não esquecer que o psílio não é para todo mundo, que a fibra não é para todo mundo, pode até piorar os sintomas, ok? Qual a dose correta do psílio? E como que ele é vendido? Ele é vendido em farmácias, em produtos, lojas de produtos naturais, né? É vendido em forma de, parece um farelo, parece uma farinha, um pó, uma fibra, né? Hoje em dia já estão manipulando em cápsulas, mas eu prefiro muito mais que se use na forma de pó do farelo, tá? Parece uma farinhazinha. Muitas pessoas estão colocando, polvilhando em cima da comida, fazendo bolos com o psílio, sobremesas com o psílio. Pode ser usado isso, doutor Fernando Lemos? Pode, mas eu não gosto muito. O que eu sugiro para os meus pacientes é usar o psílio assim, ó. É duas colheres rasas de sobremesa ou duas colheres bem cheias de chazinho. Vou repetir. Duas colheres rasas de sobremesa ou duas colheres bem cheias de chazinho. Em 200 ml de suco ou iogurte. Pode água? Pode. Mas geralmente não fica tão, tão bom o gosto, mesmo o psílio não tendo muito sabor, não fica um interessante o gosto. Você pode misturar. Pode misturar no milkshake? Pode. Pode misturar no iogurte? Pode. Num suco natural? Pode. Num suco de caixinha? Pode. Tudo. Tudo pode de líquido. De manhã em jejum, meia hora antes do teu café ou meia hora antes do teu almoço. E uma dica que eu dou para todo mundo que é uma dicasinha de ouro. Depois de você ingerir esse teu 200 ml, encha no mínimo mais meio copo ou um copo inteiro do mesmo líquido. Mexa bem e tome mais uns 150, 200 ml com esse líquido. Ok? Primeiro, você vai aproveitar aquele restinho de psílio que ficou grudado no copo ou no fundo do copo. Ok? E você vai já ingerir bastante, bastante água. Isso aqui é interessante. Antes que alguém pergunte. Doutor Fernando Lemos e água de manhã em jejum que o senhor indica de 600, 640 ml para todo mundo. E quem não viu esse vídeo tem que ver. Escreva assim, ó. Beber água em jejum. Opinião do especialista. Um vídeo que já alcançou 4 milhões de visualizações e mudou a vida de muitas pessoas no mundo. Não apenas aqui no Brasil. E se eu tomar esse psílio e demorar esses 200 ml, conta como água em jejum? Sim. Conta sim. O psílio é apenas uma fibra, mas não vai ter um valor calórico como de alimentação tomar. Você pode tomar esses 200 ml e mais dois copos de 200 ml e você vai chegar no seu 600 ml e vai ter benefícios iguais. Porém, porém, para os meus pacientes eu indico principalmente assim, ó. 600 a 640 ml de água de manhã em jejum e eu dou o psílio antes do almoço ou mais ou menos pelas 10 e meia, 11 horas da manhã, ok? Para deixar a água de manhã em jejum sozinha, sem nada. Não que seja proibido. Não que tire o efeito. Mas, para a minha indicação, é assim que eu prefiro, ok? Inscreva-se no canal. Dá um like, quem não deu ainda, para não esquecer. E compartilha esse vídeo. E até um próximo vídeo.